Cara, hoje o dia tá frenético, acabei de assistir o trailer do Coringa, Cenoras e Cenoras, o trailer final do Coringa, claramente aparece o nome do Charlie Chaplin na hora que eles estão protestando, várias pessoas com máscara de palhaço, parece que em frente à prefeitura de Gotham, o Coringa interage com o personagem que parece ser o Thomas Wayne, eles mostram a loucura, a loucura começando do início, ele gargalhando sozinho no próprio apartamento dele, ele desabafando pra psiquiatra dele, ou psicóloga, não sei, uma personagem que aparece já nos dois trailers falando que é a última consulta, que ele só tem pensamento negativo, uma espécie de vídeo bullying que um outro comediante faz com ele, mostrando uma imagem dele como comediante, ridicularizando ele, esse comediante é até o Robert De Niro que faz esse personagem, é um personagem muito interessante, aparece ele interagindo até com esse personagem que é o personagem do Robert De Niro, pedindo pra ser apresentado como Joker, como Coringa, ele vê mais pessoas usando a máscara do palhaço, então parece que ele é o palhaço percursor em fazer, em cometer crimes e outros palhaços começam a aparecer depois dele em Gotham, copiando, isso é uma coisa que acontece no mundo real, que chamam-se os copycats, a partir da pessoa ver um criminoso ficar famoso na televisão, um monte de gente começou a fazer o mesmo crime pra ver se também aparecia notícias e se ficava famoso também como serial killer, né? Isso são coisas que acontecem também. Então eles estão usando muito realismo e claramente uma inspiração na própria história do Charlie Chaplin, que a mãe dele também era maluca, a mãe do Coringa, pelo que a gente vê nos dois trailers, parece que tem problemas mentais também. Então é isso, gente, o trailer é muito interessante, essa foi a análise que eu consegui fazer desses dois minutos de trailer. Eu espero, 3 de outubro o filme estreia, tô bem ansioso pra esse filme, porque o Coringa sempre foi junto com o General Zod, com o Sinestro e o Luthor, dos personagens da DC Comics, os meus personagens, os vilões da DC Comics são muito melhores que os da Marvel, Deathstroke, isso sem comparação. Mesmo porque quando a Terra é invadida eles ficam do lado dos heróis, os vilões da Marvel são muito egocêntricos pra ficar do lado dos heróis, mesmo quando tem um inimigo em comum. O Doutor Destino, por exemplo, da Marvel, jamais iria ficar do lado dos heróis. O ego dele não deixa.